Tudo bem com vocês? Então mais um vídeo aí no canal, hoje eu vou trazer pra vocês uma receita de um iogurte de chocolate Fica muito cremoso, saboroso e muito gostoso, acompanha aí a receita até o final Eu vou utilizar uma lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Aqui eu vou utilizar uma xícara de chocolate Vocês podem fazer o 100% cacau ou o Todd Qualquer que vocês preferirem Aqui eu vou usar um potinho de Danone desnatado Esse aqui eu vou usar na Vigor mesmo da marca Mas pode ser qualquer um desnatado ou semi-desnatado Aqui a gente vai colocar um vidrinho desse aqui Danone Eu vou utilizar meia xícara de leite Vamos bater Agora a gente vai colocar aqui numa vasilha Depois de ficar um dia na geladeira a noite toda Já está pronto Agora vamos colocar aqui na taça pra vocês verem como que ficou Ficou bem cremoso Olha só Olha só Muito bom Fica muito bom Faça Ficou bem cremoso